Peça, né? Sempre que me deixe assim, pensando coisas, coisas, coisas Saio pela noite afora a te procurar Esse é o deleio, mano Meu coração só quer chorar Você tá fazendo tercinha, você vai na primeira, né? Não consigo Tenta, vai Dentro da cabeça pensamentos boas Boa, boa Meu coração só quer chorar Eu só tô medo, Zuga Me diga, por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga, por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Nossa, meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Você dá aquela velha passada Você sangra a leitor, meu amigo, tá longe Chorar, chorar Chorar Meu coração só quer Sem motivos vou vivendo